Pronto, cheguei. Rapaz, cheguei, vim. Tô me recebendo super bem, tá? Tô amando. Quartão grandão. Eu nunca tinha vindo aqui não, sabia gente? Tô recebendo muita mensagem aqui de quem mora aqui. Balneário, Camboriú, tá chovendo. Ah, ó. Ixi, tá chovendo. Quem me acompanha da época que eu fazia show, um dos motivos de eu ter parado de fazer show, inclusive, foi porque eu ficava de hotel em hotel. Por mais um show que fosse hotel, eu dizia, não, não quero não, isso é pra minha vida. Ficava sozinho, sabe? Tá doido aí. Acabava o show, voltava pro hotel e ficava aqui. Olha a minha gostosa, que eu tava com saudade. Tô aqui. Bom dia, Nida. Bom dia. Sente minha vida pra comer. Não, não, você tá sozinha. Boleto quer crescer, né, Nida? Olha que comida gostosa é essa, Nida. Foi o Eduardo. Eita, pede pra ele comprar uma comida dessa, gente, pra eu salivei a comida da Nida, que eu não sabia o que comer. O Lucas quer uma comida da mesminha da minha, só que a dele quer a carne bem passada. Diga que a minha picanha tem que ser bem... A picanha dele tem que ser bem passada. Ô, Edu. Ô, Edu. Ô, Edu. Essa comida, chefe, é aqui próximo. É o... Augusto, cortes, carnes e cortes especiais. Como é, né? Tava com saudade de você. Também, tava com saudade de você. A gente tá com saudade de vocês também. Cadê aquele seu camarão, que eu nunca mais sei se fico lá com uma caixeira. Pra quem não queria, né? Eita, que eu comi tanto na casa da Nida. Como que eu não consegui quando você estava lá no... Estou em São Paulo agora. É, deixa eu te falar uma coisa. Mas eu tô indo e voltando. Tá vendo que eu tô gravando meu programa já, né? Tô. Vamos comer, que eu já assisti, um domingo, quer ir? Não, Edu. Pra você ver como que é meu programa. Não, Edu. Você vai ficar aqui até quando? É, só vou hoje, me embora, meu filho. Você já sabe arrumar o microfone. Minha comidinha a gente vê, né, Nida? Poxa, eu perguntei a Eduardora fazer alguma coisa pra você. Ele disse que não. Não, não precisava não, que eu tô pedindo fora. Então a Tati Bel também tá vindo, às vezes. Pronto. Aí eu vim só limpar, Edu. Você veio só limpar. Olha aí, se não tá limpinho. Você veio só varrer toda a sujeira do meu coração. Sim. E deixar a limpeza entrar. É o quarto ainda. É o quarto, né, bonita? Não, Edu, você arrasa muito. Cheirinho gostoso, deixa tudo limpinho. Você tem que ir puxar um chá. Ou não sei quem você puxou a ela, ou ela puxou a você, a Andreia, né? Nossa, que é. Que você é irmã da Deus. Tudo em baixo. Tudo em baixo. Eu acho você mais gostoso. É sério, Edu, você mexe comigo um pouco, sabia? Que ganha. O caminho tá bem. Tá bem, graças a Deus. Edu, tu viu o cabaré ontem da Cassinha? Que ao invés de se referir... Que não me chamou de Lucas, nem de patrão, me chamou daquele rapaz lá. Foi um cabaré. Usou um clube sionilho pra derrubar a conta da bichinha. Nida, o povo... Eu não assisti. Pois foi, minha irmã. Aquele rapaz lá é bagunceiro. Já você não. Comigo. O povo achou que ela me desrespeitou. Foi mesmo. Se juntaram pra derrubar a conta dela. Não sei quanto é eficiência. Nida, o homem tá aqui louco, me ligando. Saudade. De manhã, tarde e à noite. Quer namorar. Quer namorar. Também, oito dias que você chegou aqui hoje. Manda ele na mão. Nida, mulher. Ei, vem cá. Você me pegava? Pegava. Pegava, Carlinhos? Pegava também. Mulher, não é só o primo, Nida. Primo também namora. Ô, Nida. Bora fazer o trisal. O trisal, eu... Tá repreendido. Tá repreendido. Em nome de Jesus. Mulher, você no meio. Eu, você... Eu me livo. Bora fazer uma experiência diferente, Nida? Nossa senhora, me defeito. Bora, você sempre foi a mulher que me atraiu. Eu acho que eu quero você no meio. Você te chamou a pessoa... Você te chamou a pessoa errada. Nem disso você gosta, pô. Você não gosta dessa fruta não. A fruta que você gosta é outra. Eu te chamou até o caroço. Você te chamou até o caroço. Os dois caroços que ficam do lado, né? Um do lado de outro. Imagine você assim, Nida. Peraí, como quem não quer nada? Não fico nervosa não, viu? Aí eu vou chegar aqui assim. Hoje tem sobremesa. Você quer banana? Não. Um caramelo. Sabe que tem muitos patrões que é assim? Que é ficar... Embaixo também tem... Você e o Charminho pra mim é duas mulheres. Não. Como é? Você e o Charminho pra mim é duas mulheres do meu lado. Não, mas você vê que tem muitos patrões que ficam com as mulheres que ajudam ele na casa. Você sabe, né? Porque às vezes ele vê a mulher mais gostosa que a esposa. Aí esquece a esposa. Não, mas tem muitos caras, sabia? De também... A culpa é dos dois lados. Do homem que é safado e da mulher que dá ousadia. Que dá ousadia. Dos dois. Eu conheço uma história aí, meu filho. Cabulosa. Tá arrependido. E não me desovar. Vocês ficam falando que eu sou bagunçado? Mas eu melhorei bastante, tá? Não tô mais como antes, não. De jeito nenhum. Tenho que melhorar mais ainda? Tenho. Mas eu não tô assim mais não, viu? Tenho cuidado e zelado do lar, sim. Tenho melhorado. Falta melhorar mais? Falta. Ai, sabe isso aqui? Meu Deus, não existe. Gloranteza. Muito gostoso. É isso que eu sinto saudade de São Paulo, do mar. Eu sou... Eu sou um menino do Rio. Calor que provoca arrepio. Eu amo tudo branco. Pode deixar bem branco. Eu sou o louco das frutas. Se eu ver uma fruteira vazia... Ai, eu fico louco porque eu acho que isso aqui é... Enche os olhos. Eu pedi pra comprar mamão, banana, maçã e uva. São frutas que eu amo. Olha o mamãozinho ali. Falta só o maracujá, que eu vou comer maracujá antes de dormir. Não pedi pra comprar. Pra dormir, é? É, amigo. Eu vou comer maracujá na hora de dormir. Abra o maracujá, começa a comer a semente. Que Deus tá... Como foi que eu falei? Já esqueceu. Que Deus tava me capacitando. Me exaltando. Sim, me exaltando pra vocês. Ó, você tava com 10 milhões de seguidores. Hoje você tá com 12. Tá começando agora o seu programa. Quando você começar o seu programa, com fé em Deus, você vai chegar aos 20. Amém. Logo, logo. Porque Deus é maravilhoso na sua vida. Amém, Nida. Que venha 30, 40, 50 milhões. Quanto Deus permitir que a gente tenha, né? Nunca vai ser sobre números. É sobre o propósito, né? Porque você tem um coração muito bom. Você e Carlinho, fofa. Tem um coração muito bom. Nego que falar de você na minha frente e do Carlinho. Não é porque você é tão famoso, não. Que sempre é o Carlinho. Você não. Conheci você através do Carlinho. Agora o Carlinho conheci desde pequenininho. Botou no plano. Carlinho, o mesmo coração que ele tem hoje, ele nunca mudou. Ai, que linda. Nunca. E honrando todas as primas, né? Que a gente poderia indicar a qualquer outra pessoa. Ele disse, Lucas, tem uma prima que você vai amar, que é a Nida. E quando eu conheci a Nida... E olha que ele me tirou de lá, né? 15 anos que eu passei. Em São Paulo. Em São Paulo. Vim servir. Lembra do aniversário, né? Lembro. Demais. Que ele fez a surpresa. E é impossível não estar com a Nida e não lembrar da Disa. É. Vocês eram irmãs gêmeas, literalmente. Mas toda vez que eu estou com você, eu sinto a presença dela. Ah, o seguidor... E vice-versa. Essa você me lembra muito dela. Muita, muita gente só fala isso. Quando eu estou postando, assim, fazendo vídeo, seguidores, assim, a gente tomei um susto e pensei que era a Disa. Ah, olha. E a gente que perde... Pessoas são importantes, amiga, a gente tem que ser muito forte pra poder seguir a Nem falem. É Deus. Não chora. Você chora de um lado, eu choro do outro. De outro. Já estava chorando o outro. Já que eu lembrei de umas coisas. Minha mãe... Aí começa a chorar. E aí a gente lembra que... Mas você lembra que você tem uma tia maravilhosa do seu lado, que é o mesmo jeito da sua mãe. Amém. Que olhando pra ela... Elas imagina, deixa eu ver. Ela olhando pra ela, tá olhando pra sua mãe. A minha tia. E uma vez em sonho, a minha mãe de se ver esse Lucas... Eu tô ali de coração bom. A Tânia. A Tânia, demais. Ali, minha filha, ela tira do corpo pra dar o outro. Eu amo ela. Ali, a minha tia, ela tira do corpo pra dar a outra pessoa. Minha mãe é a mesma coisa. Ela não tem nada, você não faz questão por nada. Eu não contigo na sua mãe. Agora, assim, só por foto, né? Eu vi ela. Porque eu tava em São Paulo já. Mas a Tânia é o mesmo jeito. Eu sou velha. Uma vez a minha mãe, sonho unida, disse assim, meu filho, todas as vezes que sentirem saudades de mim, abraça a sua tia. Que você abraçando, você estará me abraçando também. Em sonho. Todas as vezes, gente, que você se sente fraca... Faz o favor, me mostrar um negócio. Todas as vezes. Eu falo isso porque eu faço isso. Todas as vezes que você se sente fraca, você olha lá em cima. E todas as vezes que você olhar aqui pra cima, você vai lembrar de onde vem a sua força. É de uma fonte inesgotável. É algo que tudo que você consagrar, você terá. Saúde, paz, amor, sucesso, força pra continuar. Quem dá ele. E acima dele ali, não existe mais ninguém. Só existe ele. E essa fonte derrama sobre nós todos os dias. Amém? Amém. Então bota assim a mãozinha. Diz assim. Senhor, derrama sobre mim toda a sua graça, toda a sua misericórdia e bondade. Dá-me força, coragem pra continuar. Porque acima de ti não existe mais ninguém. E a minha fonte nunca vai se acabar. Nunca vai se acabar. Porque aí é inesgotável. Porque aí é inesgotável. Amém? Amém. Eita glória, linda! Mas eu faço assim, é assim que funciona. Você derrama, Senhor. Vou fazer assim. A sua fonte, ela transborda, mas derrama sobre mim que eu tô precisando. Aí daí você lembra que tá sempre derramando em você tudo que você precisa. Outra energia, né? Outra energia. Precisando. Aí daí você lembra que tá sempre derramando em você tudo que você precisa. Outra energia, né? Outra energia. A fonte, ela nunca vai se acabar. Aqui na Terra, a gente nunca se acaba, mas o que existe lá em cima nunca se acaba. É uma fonte inesgotável que transborda água pura todos os dias. Você tem uma palavra muito bonita. Né, irmão? Amém? Auremos? Auremos. Você vê que eu tô estudando o fono, né? Aquelas palavras que eu tenho que falar, me apresentar, me ouvir tudo, né? Repetir. E uma das atividades da fono que ela pediu é que os meus amigos, enquanto ela não tiver presente, a gente faz online, mas enquanto ela não tiver presente, você tem que ser a minha fono e você vem me ajudar também. Então, eu vou falando e você vai repetindo pra me ajudar, a gente vai colocando em prática. Fechou? Você vai falando a palavra e eu vou repetindo. Isso. Ok? Ok. É uma das atividades de colocar em prática com os meus amigos. Hã? Fica sério. Hã? Você pode ficar sério? Não, é assim, ó. Não, tem que ficar sério. Se ficou, posso ficar sério. Não, você tem que ser você. Vou dar risada. Você vai me ajudar. Você vai me ajudar. Pode ser o que você é. Não, eu falo. Eu repito, né? Isso, isso. Rá, ré, ri, ró, ru. Eu tenho que repetir isso aí, hein? O meu amigo tem que me ajudar. Sim. Rá, ré, ri, ró, ru. Rá. Rá, ré, rá, ru. Rá, ré, ri, ró, ru. Rá, ré, rí, ró, ru. Rá. Rá, ré, ri, rú, ru. O original não se deseroginaliza. O original não se deseroginaliza. O original não se desoriginaliza. Esse é difícil. Eu estou conseguindo aprender agora. O original não se desoriginaliza. Não se desoriginaliza o original. O original não se desoliza. Eu vou chamar a tua amiga mesmo. Não se desoriginaliza o original. O original não se desoliza. Eu vou chamar a tua amiga mesmo. Assim. 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 A gente está querendo fazer muita coisa. né, Nida? Ó. Ô, Nida. Bem rápido. Tratretri, trotru. Tratretri, trotru. O original não se desoriginaliza. Ah, né. O original não se desoriginaliza. O original, o original não se desoriginaliza. O original não se des... Zoliza. Zoliza. Senão é... Pá-pe-tó-tó-tó-pó-pá. tá certo não vou arrumar o tamanho tu tá pior que eu vai ser assim isso aqui eu tô ensaiando porque todo dia tu tem que parar 5 minutos por dia pra poder treinar então você vai olhar pra mim eu vou falar assim aí você aí depois eu e você correu pra mim eu lembrava com você aí você lembrava comigo eu ando expulsado aí eu é bem alto brava linda e aí e aí Sim, sim, sim! Obrigado.